O que o senhor conhece tão bem? O que o senhor conhece tão bem? É preciso reconhecer o valor dos tesouros que possuímos. É preciso que alguém nos abra os olhos. E isso não acontece somente com relação aos bens materiais, mas também no campo afetivo. Talvez motivados pela rotina ou pela acomodação, passamos a observar apenas as manias ou os pequenos defeitos daqueles que convivem conosco, esquecendo-nos das qualidades boas que eles possuem. Não é raro alguém de fora nos surpreender com a lista de virtudes dos nossos filhos que passam despercebidas aos nossos olhos. Ou então, um colega que elogia nosso esposo ou esposa ressaltando qualidades que não estamos percebendo. Esposas que criticam o marido porque ele não abre a porta do carro para ela, não puxa a cadeira para ela se sentar, esquece o aniversário de casamento, não lhe oferece flores no dia dos namorados. Essas esposas não levam em conta que aquele mesmo homem é um pai carinhoso, dedicado, é trabalhador, honesto e sempre que ela precisa, ele está por perto para ajudar. Há maridos que desvalorizam suas esposas porque nem sempre estão em dia com a moda, porque os cabelos brancos não estão bem camuflados, porque não lhe dão atenção integral quando dela necessitam. Esses esposos certamente não se dão conta do valor que essas mulheres têm. Não percebem quantas noites elas são capazes de passar acordadas, vigiando o filho doente e enfrentar dias inteiros de trabalho exaustivo sem reclamar. Não se dão conta de que essas mulheres, tantas vezes, fazem verdadeiros malabarismos financeiros para poupar o marido de saber que o dinheiro do mês foi curto. Mães e pais que criticam os filhos porque não atendem a todos os seus caprichos ou porque nem sempre fazem as coisas como lhes determinam, esquecidos de que esses garotos e garotas têm muito valor. São jovens que prezam pela fidelidade, que respeitam opiniões contrárias, que valorizam a família, que se dedicam a causas nobres, jovens, saudáveis e cidadãos de bem. Assim, não façamos como o comerciante que queria vender seu sítio e ao ler o anúncio redigido por alguém de fora mudou de ideia. Tenhamos nós mesmos olhos de ver, ouvidos de ouvir e sensibilidade para sentir as boas qualidades e as virtudes daqueles que nos seguem mais de perto. Você sabia que há pessoas que nem sempre conseguem demonstrar seus verdadeiros sentimentos? Talvez por medo de uma decepção ou por timidez, escondem-se atrás de uma couraça de proteção que as faz sentir-se mais seguras. E essa forma de isolar-se, muitas vezes, pode aparecer disfarçada de agressividade ou de comportamento antissocial. É por essa razão que precisamos desenvolver nossa capacidade de penetrar os sentimentos das pessoas um pouco além das aparências. Detém terivo de uma coisa que você respondeu. Disfarçada a te μας barriga.